Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como deixar o seu telefone Android com a aparência do iOS 14. Olha só, meu Android normal. Beleza? Então vamos lá, entrar no Play Store. Vamos pesquisar aqui. iPhone Launcher. Irá aparecer estas opções aqui. Eu vou entrar neste aqui, do Sascorp. Launcher iOS 14. Clicar em Instalar. Agora vou abrir. Usar o wallpaper aqui em cima. Get Started. Vamos clicar aqui. Permitir. Permitir. Permitir Drawing Other Applers. No caso seria para outros aplicativos. Vamos colocar OK. Ativar agora. Enabre No. Autorizar a permissão. IOS Launcher. OK. Ativar agora. Aqui vamos ativar para acessar as notificações. E clicar em Permitir. Agora você pode optar por este ou este. Está o primeiro ou o segundo. Eu vou clicar em Get Started. Notificação em Center. Aqui está explicando, né? Tal. Beleza. Skipta tal, tal. Beleza. Olha. OK. Set um Default. Abrir com. Vou colocar aqui, ó. Sempre. E, gente, é isso aí. Olha aqui. Como fica. Tá. Aqui embaixo, Configurações. Ele não altera como um todo. 100%. Né? Aqui. Pode perceber que está bem Android. Porém, ele muda muita coisa. Aqui temos, olha só. Modificação. Recente. Home. Control Center. Device. Tá. Olha isso. Locking, etc. Vamos voltar. Favoritos. Percebe-se que os ícones ficaram bem legais, né, gente? Olha aqui em cima. Vamos descer a barra de notificações. Wi-Fi. Sinal de rede. Música. Gravar a áudio. Não quero. Aqui em cima. A Play Store ficou bem diferente, né? Gente, e se você entrar aqui, ó. iOS Settings. As configurações do aplicativo. Você consegue mudar o tema. Tá? Vou colocar aqui nesse segundo aqui agora, ó. Save. Olha como ele ficou. O segundo, mas... Não sei. Eu acho que eu gostei mais do outro. Configurações. Aqui a barra. Home. Aí você vai configurando do jeito que você achar melhor, tá? Aí tem várias opções pra você ir mexendo aqui. O Assistente Touch. E é isso aí, gente. Espero que tenham conseguido, que tenham gostado. Qualquer coisa pode deixar aqui nos comentários. Abraços pra vocês. E até o próximo vídeo. Bye, bye. Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui... Só uma observação. Eu cliquei aqui pra desinstalar ele do telefone celular. Pra quem quiser desinstalar. E fica aparecendo desinstalar, porém de forma apagada. Eu não consigo nem desinstalar e nem forçar a parada, tá? Eu clico em forçar a interrupção, mas não para. Então, o que acontece? Pra você desinstalar, a primeira coisa que você vai fazer é aqui, ó. Clicar em tela inicial. E vai mudar pra tela inicial de ONI UI. Tá? Você muda aqui. Que aí vai ativar a opção desinstalar. Aí você consegue desinstalar do seu telefone, beleza? Aí volta o original. Aí é só você mudar o seu papel de parede. Que tudo fica normalizado. Ixi, buguei. Tchau, tchau. Tchau, tchau.